Já de volta com o Giro do Boi, é hora de mais um episódio do quadro que nos deixa sempre com água na boca, né? Receitas feitas à base de carne bovina, proteína essencial para todos nós seres humanos. É a série Carne na Sua Mesa. Hoje o chefe Fábio Leanza dá continuidade aos pratos quentes, né? E a sua dica é um delicioso creme de carne feito com capa de filé e legumes. Uma receita baratinha, de fácil preparo e muito saborosa. Vamos conferir aqui na tela. Oi, chefe! Sim, estou quase terminando. Já peguei tudo o que você pediu. Tá. Ah, falta só um acompanhamento, peraí. Arroz com brócolis. É o toque final. Tá bom, já estou indo. Tchau, tchau! Bom, gente, é isso aí. Hoje o chefe Fábio separou uma lista de ingredientes para a gente preparar mais uma receita do Carne na Sua Mesa. Afinal de contas, são 15 cortes bovinos que você pode levar aí para a sua casa e preparar um cardápio diferenciado. Qual é a receita de hoje? Não faço a mínima ideia. Eu vou aprender junto com você. Vamos lá! Chefe, eu espero que esteja tudo aqui. Passei na loja todos os produtinhos que você pediu na listinha. Eu trouxe. A última vez estava redondo. Estava redondo. Não vou conferir de novo. Dá. E o principal do nosso prato de hoje... Capa do filé. Capa do filé. E o pessoal deve estar olhando, mas o que tem tantos legumes assim? O que eles vão aprontar no nosso Carne na Sua Mesa de hoje? Então a gente vai fazer hoje, aproveitando aqui essa concentração de sabor que tem esse corte, a gente vai fazer um creme de legumes usando a capa do filé. O que a gente vai usar aqui, além da nossa carne, da nossa proteína? A gente vai usar aqui a batata rústica da Suíte. Ok. A mandioca da Suíte. Vamos usar também a ervilha da Suíte. Você vê que é ervilha? Ervilha. Da cenoura baby. É uma delícia. O nosso tomate picado. Cebola sem choro. Só alegria. Só alegria. E o nosso caldo culinário de galinha, que também vai dar aquele fundo. A gente vai fazer um mix do sabor da galinha com a carne, com o sabor aqui da nossa capa de filé. Fechou. Bora lá, chefe. Vamos começar? Então vamos lá. E olha que corte bonito. Nossa, é bonito mesmo, hein? Ó, tá vendo? Muito bonito, né? Ó, corte alto. Perfeito. Gordura ali no... Gordura à medida certa, né? Na medida certa. Com a sua calda. Aqui nós estamos mostrando, gente, um corte, tá? Pra uma receita dessa, que é o creme de legumes. Porém, no carne na sua mesa existem 15 ao todo. São 15 cortes bovinos que você pode estar utilizando aí na sua receita. São produtos que você encontra nas lojas Swift com um preço acessível pra todo mundo. E você pode estar diferenciando aí no seu cardápio, na sua culinária, na sua gastronomia, aí na sua casa, pra sua família. E pros amigos, né? Fazer algo diferente. Tempero pra bovinos, que já tem tudo na medida certa. Inclusive sal. Mix de pimenta. Pimentinha não pode faltar. Vou botar um pouquinho de páprica. Ela vai diluir um pouquinho aqui na... Gostei. Isso aqui foi invenção agora, hein? Do momento, hein? Gostei, gostei. Fazer ao vivo aqui. O que mais? Agora aqui a gente vai botar tudo isso aqui no nosso bolsinho aqui. Deixa eu descansar um pouquinho. Deixa eu descansar um pouquinho. Não muito. Aqui a gente vai fazer em duas etapas hoje. A gente vai cozinhar a carne primeiro no caldo de galinha ali por uns 30 minutinhos. E depois os últimos 10 minutos a gente vai concentrar os minutos. Se a gente manter os legumes aqui junto com a carne o tempo inteiro, a gente vai massacrar os legumes. E vai virar uma aguinha de legumes, né? Vai perder tudo que a gente não quer. Isso, vai perder textura, vai perder um monte de coisa, vai dificultar o nosso caldo. Azeite quente. Carne na panela. Carne na panela. Depois na sua mesa. Depois na sua mesa. Então agora a gente selou aqui a nossa carninha. Vamos entrar com a nossa cebola. Sem economia de cebola. Eu adoro essa cebola já pitadinha. Quando a gente faz creme, sopa. Economiza a cebola. Quando ela dá aquela murchada, a gente vai... Preparar o caldo. A gente vai abrindo aqui o nosso... Caldo de galinha. Eu sou suspeito pra falar dessa caldo de galinha. E lembrando que os caldos não tem aditivo. Não tem nenhum tipo de aditivo. E olha como ele é grosso, ó. Olha que legal. Gente, é produto natural. Deu só? E um sabor... Irresistível. Vou botar aqui uma pontinha de sal. Porque, como a gente falou, o caldo culinário não tem sal. Tá? Uma pontinha de sal. E agora sim, não vou colocar muita água, tá? Vou colocar só o suficiente aqui, ó. Pra cobrir... A nossa carne. Ah, bacana. No final das contas, eu acabei colocando aqui até menos que os... Que os 300 ml. Porque, ó. A carne soltou um pouquinho de líquido. A cebola... Já soltou. Já soltou um pouco de líquido. E pegou aquele... Aquele fundinho caramelizado. Então, no final, o que a gente quer aqui? A gente quer concentração de sabor. A gente não quer muito líquido. Então, só o suficiente agora pra gente conseguir fazer a coxão na pressão. Já tem bastante líquido. A carne tá coberta. Se a carne tá coberta, a gente pode fechar a panela de pressão. E manter aqui com tranquilidade. Panelinha de pressão fechada. Vamos regular aqui. Pra que pegue o máximo de pressão. Vamos deixar isso aqui por 20 minutos. 20 minutinhos a partir do momento que pegar a pressão. Aí a gente vai abrir e tá com as legulas. Perfeito. Então, roda o reloginho e confere a receita. Depois de 20 minutinhos... 20 minutinhos aqui. A nossa carne aqui já tá quase no ponto. Já tá quase no ponto dela de coxão. Agora a gente vai colocar os legumes. É lógico que eu não vou colocar o pacote todo. Então, mas... Se você comprar na sua casa esses produtos e não usar todos, é só devolver pro freezer que ficam todos bonitinhas ali, soltinhas. Ah, legal. Eu vou usar aqui, mais ou menos aqui... Metade da panela? Meio pacote da... Da mandioca. Da panela, da mandioca. Você até me assustou. Eu até confio. Já abri a batata. Então... Metade da batata também. A batata... É, botei uma metade... Quase não tão metade, assim. É. Bem caprichada. Eu já tô abrindo os pacotes aqui, hein? Muito bom, muito obrigado. A ervilha. A ervilha. A cenoura. E tá abrindo aqui. Metade da cenourinha também. O tomate também vai agora? O tomate também vai agora nessa receita. Ele vai, porque como a gente vai querer só o sabor, não vai querer os pedaços, no final a gente vai bater tudo, não tem problema no tomate agora. A gente não vai perder, ele não vai sumir no meio da receita, porque de qualquer forma a gente vai usar o liquidificador no final. Também... Metadinha do pacote. Metadinha do pacote. Vamos mexer bem pra misturar tudo isso daqui no caldo que já tem aqui. Vamos pegar o detalhe, pro pessoal de casa ver como que tá bonito esse nosso... Esse nosso creme, que na verdade tá quase o creme, né? Porque agora vai dar mais uma... Colocar mais um pouquinho de água, que a gente vai deixar mais 10 minutinhos aqui na pressão. Tá. Mais uma vez, só o suficiente mesmo pra cobrir o que tem na panela, tá? Uhum. Esses legumes vão liberar um pouquinho de água também. Vamos tampar. Vamos deixar aqui. 10 minutinhos? 10 minutinhos a partir do momento que pegar a pressão e a gente já vai passar pro nosso liquidificador. Bom, tá aqui, cozinhou. Agora vem a parte mais trabalhosa dessa receita, que é pescar as carninhas aqui de dentro da nossa, da nossa sopa. E já ficou com... Hum, com ar de creme, né? Já. Vamos ver. Vamos ver como é da mandioca. É. Como que eu te falei? Ela se desfaz. Hum, delícia. Vamos fazer o meio a meio aqui, né? Vamos. Vamos deixar os pedacinhos de carne pra gente ter na sopa. E vamos deixar uns pedacinhos de carne que a gente bate também. Hum, pra dar aquela... Isso, pra dar aquele gostinho de carne no final, tá vendo? Show. Vamos fazer o meio termo aqui. Deixa a sopa esfriar. A sopa tá fria. Bate ela pra virar o creme no liquidificador. Com ela fria aqui não vai ter risco nenhum, não vai voar. Ah, tô com pressa, não quero? Põe a metadinha só e vai fazendo em várias etapas. E sempre batendo devagar. Muito cuidado. O nosso liquidificador aqui, eu vou poder exigir um pouquinho mais dele, ó. Tá vendo? Tem uns pedacinhos. Nossa, que delícia. Olha que bonito, colorido, bonito ficou. O nosso liquidificador, eu vou poder exigir um pouquinho mais dele, porque... Ele tem um sistema de vedação aqui. Tá. Que essas borrachinhas aqui na lateral. Que são essas borrachinhas que eu consigo. Temos um super creme de legumes. Uau! Gostar o marriso, por favor. Direto pra panela, pra dar uma esquentadinha. Direto pra panela, pra dar uma esquentada. Agora a gente pega essa capa do filé e traz ela de volta pra cá. Ok, pra esquentar junto. Pra esquentar junto. Aqui foi uma opção nossa, deixar uns pedaços de carne. Deixar uns pedaços de carne pra ficarem... Isso. Pra gente comer uns pedações de carne. Porque você sabe que nós amamos carne. Hummm... Isso é o seu. Os nossos pedacinhos de carne aqui, ó. Delícia. Obrigada, chefe. Ah, temos que finalizar com a... Já vou colocar aqui pra você. É aqui que eu vou finalizar com a salsinha. Só a salsinha, não a cebolinha? Pode pôr cebolinha também. Pode acompanhar. Sabe que ia muito bem aqui também? Foi falta de ideia nossa? Queijo. Ou queijo. Queijo. E feito, cortaram umas fatias do com baguete da Swift e dando uma tostadinha. Delícia, hein? É. Uma salsinha. Muito bom, chefe. Vamos lá. Prato finalizado. Olha só que bonito o prato. Você de casa aí deve estar com água na boca. Pegar da beirada pra não se queimar. Ah, mas eu quero experimentar a carne. Deixa eu cortar a carne. Nossa, nem precisei. Nem precisei, entendeu? Não dá força assim, gente. É só... A carne simplesmente derreteu. Vou até virar pra vocês. Ah, hum, olha só que bacana. Vou cortar a minha aqui. Hum, muito bom. Vocês vão cansar de me ouvir dizendo muito bom. Pra todas as receitas que a gente acaba degustando aqui. É uma mais gostosa que a outra. Um sabor mais gostoso que o outro. Delicioso, né? Delicioso. Olha essa carne, derreteu. Olha isso aqui. Ó. Uma excelente receita foi, velho. Parabéns por mais uma receita do carne na sua mesa. Aqui da Swift no Giro do Boi. Te vejo num próximo episódio do carne na sua mesa. Obrigada, chefe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. É, pessoal, que fome que me deu agora, né? Aproveita esse final de semana pra preparar essa receita aí do chefe Fábio Leanza, a parceria do Giro do Boi com a empresa Swift, tá bom? Vou ficando por aqui. É claro, como sempre, desejando uma excelente semana, né? Um excelente final de semana. Mas na semana que vem, segunda-feira, a gente se encontra. Aquele horário de sempre, sete horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau.